Amanhã ao nascer novo dia Muito triste sei que vou ficar E alguém vai olhar com desprezo Minha pobre mudança passar Vou embora pra muito distante A levar meu coração ferido Descobri que este alguém me enganava Namorando com outro escondido Estes campos que sempre me viam A cantar, a brincar, a correr Ficam tristes me vendo chorando Despedindo e querendo morrer Meus amigos de noites de lua Que este amor também virão nascer A mulher que me faz ir embora Nunca mais eu pretendo rever Adeus Adeus Eu só posso deixar de presente O meu pobre e feliz coração Adeus Adeus linda menina de tranças Que me faz padecer tanto assim Eu jamais deixaria a fazenda Se gostasse um pouquinho de mim Estes campos que sempre me viam Estes campos que sempre me viam A cantar, a brincar, a correr Ficam tristes me vendo chorando Despedindo e querendo morrer Meus amigos de noites de lua Que este amor também virão nascer A mulher que me faz ir embora Nunca mais eu pretendo rever